Olá, crianças! Espero que todos estejam com saúde e se cuidando. Sou a professora Rosângela Leonardo e hoje vamos conversar um pouco sobre a convivência nas comunidades. Nós, seres humanos, vivemos em grupos com outras pessoas. Isso é, vivemos em comunidade. A comunidade é um grupo de pessoas que faz as mesmas coisas, que tem os mesmos ideais, tem os mesmos objetivos. Então, existem vários grupos sociais diferentes, várias comunidades diferentes. O primeiro grupo social em que vivemos é a família. Aquelas outras pessoas cuidam da gente, nos alimentam, nos educam. Depois, vamos mudando e acrescentando grupos sociais nas nossas vidas. Por exemplo, você vai à escola. Na escola, você convive com outras crianças e outros adultos. A escola, portanto, é uma outra comunidade. Então, você já faz parte de mais um grupo social. E, daí por diante, vão aumentando os grupos sociais na sua vida. Por exemplo, se você pratica algum esporte, aquele momento em que você está com o seu grupo de esportes, ou no futebol, ou na natação, é um grupo social. Mais um na sua vida. E, depois, quando a gente vai crescendo, vão aumentando esses grupos. Se você frequenta uma igreja, por exemplo, é um outro grupo social. Se você vai trabalhar quando você for adulto, é um outro grupo social. Portanto, nesses grupos sociais, nós temos que aprender a conviver uns com os outros. Para ajudar nisso, existem normas. Você já pensou se, em cada grupo social, todo mundo fizesse o que quisesse? Por exemplo, na família. Se você deitar no sofá, você não deixa espaço para nenhuma das outras pessoas se assentarem. Na escola, se só você quiser falar, nenhum dos outros coleguinhas vai ter a vez de falar. Para viver em comunidade, a gente precisa ter as regras e saber respeitar os direitos dos outros. O Saltimbancos é uma peça teatral adaptada do conto Os Músicos de Bremen. Aqui no Brasil, ela foi adaptada e traduzida pelo Chico Buarque. Conta a história de um jumento que trabalhou a vida toda no campo. E depois, quando ele já não tinha mais forças, quando ele já não conseguia fazer o trabalho pesado, mandaram-no embora daquele campo. E ele decide, então, ir para a cidade para ser um artista. No caminho, ele encontra outros animais que também já não tem mais casa. Uma gata, uma galinha, um cão. E eles resolvem, então, ir todos juntos com o jumento para a cidade. Lá, eles iriam formar uma banda. Mas, olha o que cada um achava que era a cidade ideal. Vocês vão ouvir agora o trecho A Cidade Ideal da peça Os Saltimbancos. Aquela altura da estrada, já éramos quatro amigos. Queríamos fazer um conjunto? Bem, queríamos ir juntos à cidade? Muito bem. Só que, à medida que a gente ia caminhando, quando começamos a falar dessa cidade, fui percebendo que os meus amigos tinham umas ideias bem esquisitas sobre o que é uma cidade. Umas ideias atrapalhadas, cada ilusão, negócio de louco. A Cidade Ideal de um Cachorro Tem um poste por metro quadrado Não tem carro, não corro, não morro E também nunca fico apertado A Cidade Ideal da galinha Tem as ruas cheias de minhoca A barriga fica tão quentinha Que transforma o milho em pipoca A Cidade Ideal de uma gata A Cidade Ideal de uma gata É um prato de tripa fresquinha Tem sardinha num bonde de lata Tem alcatra no final da linha É, acho que o jumento tem razão Numa comunidade As coisas têm que servir Para atender a todas as pessoas Que fazem parte dela E não somente a uma pessoa Então é por isso Que existem Os deveres E os direitos Os direitos São aqueles benefícios Que a gente tem E os deveres São aquelas obrigações Que nós temos que fazer Para poder garantir O direito de todos O meu E daquela pessoa Que convive comigo Vamos pensar juntos Estamos vivendo Uma situação Muito delicada Por isso Estamos fazendo As atividades escolares De uma forma Muito diferente Não podemos ir à escola agora Estamos dentro de casa E ao sair Precisamos tomar Muitos cuidados Um desses cuidados É o uso Da máscara Para quê? Ah Para você não se contaminar Com o coronavírus E também Para caso a gente Esteja com o vírus Não transmitir Para o outro Que está na rua Junto conosco Assim Nós estamos garantindo O nosso direito A saúde E também Garantindo o direito Do outro membro Da nossa comunidade Numa comunidade Várias coisas Acontecem Ao mesmo tempo Não é porque Nós estamos aí Com uma crise Com o coronavírus Que a dengue Desapareceu Temos que continuar Tendo cuidados Com a nossa casa O nosso quintal Você sabia Que numa tampinha Deste tamanho Com água parada Aqui dentro As larvas Do mosquito Aedes aegypti Podem se multiplicar E quando eles Forem mosquitos Eles não vão ficar Só no seu quintal Eles vão voar E vão para o quintal Do vizinho Então Manter o nosso quintal Limpo Sem pontos De água parada É uma forma De preservar A nossa saúde E a do outro É um dever Nosso Manter O nosso Quintal Limpo E evitar A propagação Da dengue Mas também É um dever Do outro Manter o quintal Dele limpo Para evitar Que as larvas Do mosquito Se multipliquem Todos nós Somos responsáveis Por cumprir Os nossos deveres E garantir O direito De todos Hora do desafio Você Vai ser o fiscal Vai se juntar Com o pessoal De casa E vai No quintal Vocês vão retirar Todo o material Que tiver no quintal Que for lixo Ou entulho Em que possa Haver Água parada Assim A gente Se livra Dos focos Do mosquito Da dengue Você sabia Que todas As crianças Independentemente Da cor Da pele Sexo Língua Religião Origem étnica Tem direito A convivência Familiar E comunitária A liberdade Ao respeito E a dignidade A educação A cultura Ao esporte E ao lazer Tem direito A vida A saúde E a alimentação Isso mesmo Os adultos Para garantir Os direitos Das pessoas Elaboram Leis A lei Que protege O direito Das crianças E dos adolescentes É a lei 8069 De 13 de julho De 1990 Se chama Estatuto da criança E do adolescente Também identificada Pela sigla ECA Os adultos Também tem leis Que protegem Seus direitos Nas mais diferentes Comunidades Das quais participam Mas as leis Também existem Para determinar Os deveres E indicar A forma de punir Quem não os cumpre Então Fiquem sempre Ligadinhos Cumprindo Seus deveres E garantindo Seus direitos Você participa Ativamente Da comunidade Em que você Se encontra Até a próxima Pessoal Tchau 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 Tchau